O Império dos Francos. Eu falei um pouco sobre os povos germânicos no outro vídeo. E um desses povos germânicos, ali na decadência do Império Romano do Ocidente, são os francos. E os francos, o seu império, ele vai se dar de 481 até 843. São bastante anos. Qual vai ser a importância dos francos? Eles vão conseguir a chamada centralização política, que eu falei em outros vídeos. A centralização política é a centralização do poder. Um apenas no centro, concentrando todos os poderes para si. Então, tem essa característica autoritarista da centralização do poder até no sentido deles. E eles formarão um reino e construirão um enorme império. E quais são as origens dos francos? O Império Romano, ele estava sendo invadido pelos povos germânicos. E os francos eram um povo germânico, como eu havia dito, que se aliaram aos romanos. Eles chegaram e fizeram uma aliança com os romanos. Inicialmente, os francos eram amonetários, ou seja, eles não possuíam uma moeda. Eles eram politeístas, eles acreditavam em diversas divindades, geralmente relacionadas às forças da natureza. E, ao invadirem o Império Romano, os francos se tornarão, então, aliados, federados dos romanos contra outros povos germânicos. Sim, eles são povos germânicos que lutarão com outros povos germânicos. E, principalmente, povos mais ao norte, da Magna Germânia, que vão ser os hunos, que vão lutar muito com os francos, os povos hunos. Então, assim, os romanos, então, concederam a cidadania aos francos. Qual que é a localização? Os francos, eles vão estar localizados na atual França, no vale do Rio Reno. E a primeira dinastia do Império dos Francos vai ser a chamada Dinastia Merovingia, que vai de 481 até 751. E por que esse nome, Merovingia? A expressão Merovingia, ela tem relação com Meroveu, o homem Meroveu. Ele é uma figura mítica, um mito, que foi, atribuem que foi ele que fez essa aliança com os romanos, mas não se sabe ao certo se ele realmente existiu. Então, ele se aliou aos romanos, contra os hunos, e reza a lenda que Clóvis seria o seu neto, que é o primeiro rei conhecido. O neto de Meroveu, que é o primeiro governante da Dinastia Merovingia, vai ser o rei Clóvis. Então, quem foi esse rei Clóvis? Vou achar uma foto para colocar dele aqui. Bom, rei Clóvis foi responsável pela centralização política. Ele centralizou o poder, ele unificou as tribos francas e converteu-se ao cristianismo. Fez uma aliança com a igreja, isso vai ser muito importante também para entender um pouco desse processo da Idade Média, o que vai ser a igreja. O rei Clóvis também foi muito importante para a expansão territorial, ele conquistou novas terras além da França, principalmente a Gália e a Germânia. E os reis, depois da morte de Clóvis, vão ser chamados os reis indolentes. Por que reis indolentes depois da morte do rei Clóvis? Com a morte do Clóvis, vai surgir muitas disputas dos seus herdeiros. Então, os reis indolentes vão dividir o reino dos francos e o Império Franco vai se enfraquecer. Então, a figura do rei, ela começa a perder força. E o poder político, ele não vai ser exercido mais pelos reis. Ele vai ser exercido pelos chamados prefeitos de palácio, que são chamados o majordomos. Majordomos significa o maior da casa. Então, o rei, ele ainda vai existir, mas ele vai ser algo de aparência, algo como uma marionete controlada pelos prefeitos de palácio, os maiores da casa, o majordomos. Então, esse processo, os reis, nessa época, os reis indolentes, eles vão exercer papéis meramente cerimoniais. Porque o poder político será mesmo dos majordomos. Então, um desses majordomos, ele vai conseguir novamente a centralização política. E quem é, quem foi esse majordomos que virou rei e conseguiu a centralização política? É o Pepino de Eristal. O Pepino de Eristal, o majordomos, né, Pepino de Eristal, Ele era um rei que ficou conhecido mesmo por voltar com a centralização política. Mas quem ficou mais famoso mesmo foi o filho dele, né? O filho de Pepino era Carlos Martel. E o Carlos Martel, ele vai ter um papel muito importante na consolidação do Império Franco. E também, não só da consolidação do Império, mas na consolidação do Cristianismo no Império. E no Cristianismo em toda a Europa Ocidental que vai se formar, né, que vai crescer ali. E por que, né, o Carlos Martel, além disso, ele é tão importante? Há uma batalha chamada Batalha de Poitiers, né, vou ver se eu acho uma foto dela aqui. Essa Batalha de Poitiers, ela foi em 732. Então, Carlos comandava a Batalha de Poitiers, comandava os cristãos e derrotou. As forças muçulmanas, derrotou as forças islâmicas. Então, os muçulmanos que estavam crescendo, que estavam conquistando terras, que estavam cada vez mais tomando território, chegando na Europa, com essa Batalha de Poitiers, do Império dos Francos, Carlos Martel, então, ele contém a expansão islâmica na Europa. Por um período, né. Então, isso foi muito importante. É uma das partes mais importantes do Império dos Francos, né. Então, os muçulmanos, eles já tinham dominado praticamente toda a Península Ibérica nessa época, né. Portugal, Espanha. E eles estavam avançando para conquistar a França, e foram contidos por Carlos Martel nessa Batalha de Poitiers, para que a Europa não ficasse tão sob o domínio dos muçulmanos. E foi uma forte influência cristã nesse começo da Alta Idade Média com Carlos Martel. Então, depois da Dinastia Merovinja, virá a chamada Dinastia Carolíngia, né. A Carolíngia, ela vai de 751 até 987. Então, é marcado por um outro rei chamado também de Pepino, e ele era chamado de Pepino o Breve, né. Ele de 751 até 768, seu governo. Então, na França, Pepino o Breve, ele era chamado de Pepin le Petit, né. Pepin le Petit, Pepino o Pequeno, né. Porque ele era baixinho. E, na época, Roma, que era a sede da Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja em Roma, ela estava correndo graves riscos de ser invadida pelos povos lombardos. E o Papa, então, em Roma, o Estevão III, ele vai pedir, implorar a ajuda do Pepino na França, já que ele era cristão, né, o rei Pepino. E o rei Pepino, então, aceita ajudar o padre em Roma. E o rei Pepino vai levar suas tropas francas para a Itália e vai derrotar os lombardos. Então, Pepino, ele conquista boa parte da Itália depois disso, né. Porque ele vai fazer uma aliança com a Igreja, ele vai dar alguns territórios para a Igreja, né, alguma porção central da Itália vai ficar para a Igreja. A Sicília, a Córsega, a Sardenha vai ficar para a Igreja. E Pepino vai ter domínio sobre esses territórios também, né. A doação de territórios, quando o Papa doa um território a alguém, isso é chamado, né, denominado de patrimônio de São Pedro, né. Posteriormente vai ser chamado de estados pontifícios. E o Papa, então, ele vai virar uma autoridade política. Isso já vai começar, então, a ser... Começo não, mas a continuação do aumento do poder da Igreja na Idade Média. Então, em retribuição, o Papa, ele vai reconhecer Pepino e a sua nova dinastia. Era muito importante para os reis cristãos serem reconhecidos pelo Papa, né. E com a morte de Pepino, o reino, ele vai ser dividido para os seus dois filhos, né. Pepino tinha dois filhos, Carlos e Carlomano. Com a morte de Carlomano, dois anos depois da morte do pai, Carlos... Não, depois... Dois anos depois da morte do pai, o Carlos, que era o irmão mais novo, ele reinou sozinho, né. Porque o irmão dele morreu muito prematuramente. E aí entra a figura de Carlos Magno, né. Carlos Magno, ele governou de 771 até 814. E vou deixar a foto dele aqui. É uma foto muito bonita, por sinal. Foto não, né, pintura. E Carlos Magno, ele é considerado o apogeu, o ápice do Império dos Francos, porque a expansão territorial dele foi tamanha, né. As conquistas territoriais foram tamanhas que ele tomou esse título, né. Ele conquistou a Espanha. Ele conquistou a Itália, né. Ele conquistou a Germânia. É o resto da Itália, né. Ele conquistou a Germânia. Então, aqui na foto, por exemplo, que eu vou colocar. O tamanho do território que ele conquistou. Um território bem grande, digamos assim. Então, a expansão do cristianismo. A expansão do cristianismo, ela vai se fortalecer muito mais com Carlos Magno. No ano de 800, vai acontecer a coroação do Papa Leão III, né. Numa noite de Natal, Carlos Magno, ele vai ser coroado com o título de Imperador Romano do Ocidente. Então, olha o título que Carlos Magno ganhou na coroação que ele teve pra ele do Papa Leão III. Imperador Romano do Ocidente. Não era mais só Imperador dos Francos, né. Por mais que o Império Romano, ele havia caído e ainda estava no imaginário popular que essa denominação de Imperador Romano era o maior cargo que se podia ocupar, né. Isso estava no imaginário popular e por essa denominação, mesmo sendo mais simbólica, né. Foi muito importante pra consolidação do seu poder. Então, há uma divisão administrativa nessa época, né. Condados, né. Haverá porções de terra chamadas de condados que são de condes, né, com bispo. Ducados, de duques. Outras porções de terras chamadas marcas, de marqueses, né. Que vão ficar ali na fronteira do Império, né. Os marqueses vão ficar mais ali na fronteira. Então, é a nobreza, né. Vai se conceder muitas terras para a nobreza para que são relações de honra e lealdade também, né. Lembra o comitatus, né. Lembra que eu falei no vídeo sobre reinos bárbaros. Carlos Magno, então, ele dá muitos territórios para a nobreza em troca de apoio militar, né. É uma relação de interesse. Então, aqui se dá os primórdios do que vai ser chamado relações de suzerania e vassalagem, né. Ou seja, um suzerano, que é o senhor das terras, ele dá a terra para um nobre, chamado vassalo, que recebe esse território e assim ele tem que ser leal ao seu suzerano. Por ter recebido essas terras, mas ele tem que dar um favor em troca, né. Então, o Carlos Magno, ele, para fiscalizar as suas leis, para ver se tudo estava sendo obedecido, Carlos Magno, ele tinha essa preocupação do seu território para ver se todo mundo estava cumprindo as leis e ele cria, então, um cargo chamado missi dominici, né, que são os chamados fiscais do imperador, né. E também vai ter o fator muito importante na cultura da dinastia carolíngia com o Carlos Magno vai ser o chamado renascimento carolíngio. O que é o renascimento? O renascimento, você lembra da renascença, né, na Idade Moderna, mas isso não aconteceu ainda, né, estamos na Idade Média. Então, esse renascimento carolíngio, ele vai ser, vai remeter à cultura clássica, à cultura greco-romana, da Grécia e de Roma, né. Então, vai se valorizar a cultura clássica, vai se valorizar o latim, a língua do latim, né, serão criadas escolas, serão criados monastérios, e vai ter um maior apoio para as artes, um maior apoio para a cultura, né. No renascimento carolíngio com o Carlos Magno, isso também vai ser muito importante. Mas, o Império dos Francos, ele vai ter a sua decadência, né. Então, quais vão ser os fatores para essa decadência? Depois que Carlos Magno, ele morre, as coisas vão começar a desandar, né. Ele vai morrer, Carlos Magno, em 1814, e vai assumir o seu filho, Luiz. Luiz, ele era conhecido como o piedoso, né. Ele era considerado politicamente fraco. Ele passava horas rezando, ele não cuidava bem da política, nem da administração, né. Ele era mais introspectivo, espiritual, meditativo, mas ele não se preocupava muito em cuidar das questões administrativas que era necessário, né. E era considerado, então, fraco politicamente. Ele vai morrer, o Luiz, em 1840. E, depois da morte de Luiz, vai ter muitas disputas pelo poder, né. Porque os filhos de Luiz vão querer esse poder, e os netos de Carlos Magno, que são os filhos de Luiz, eles vão começar a brigar. Então, assim, pra não ter briga, vai ser... vai acontecer, em 1843, o chamado Tratado de Verdun. O Tratado de Verdun, ele determina a divisão do Império Romano, né. Do Império Romano, não. Do Império dos Francos. Entre os filhos de Luiz. Tem a França Oriental à direita, que vai ser de Luiz, o germânico. A França Ocidental à esquerda, em laranja, que vai ser de Carlos, o calvo. E, no meio, em rosa, vai ser a França Central, né. Que são parte do lotário, né. Os estados da igreja. O Império dos Francos, ele vai ficar cada vez mais fraco. Porque dividir o Império em fragmentos vai fazer ele se enfraquecer. Isso vai acontecer na história, em muitos momentos, não só com os francos. Então, cada vez mais fraco e fragmentado, vem, então, os que estão de fora aproveitam a fragilidade do Império. Então, vem as invasões dos povos de fora, né. Destaque para os vikings, né. Popularmente conhecido como os vikings, os povos normandos e também os magiares. Popularmente conhecido como povos húngaros, que também vão atacar o Império dos Francos. Os reis, então, eles vão começar a perder poder. Eles vão tentar defender seus territórios, vão tentar defender seus súditos, mas não vão conseguir. Vai começar... Quem vai ter poder para defender o território? Quem vai ter poder para proteger os súditos dessas invasões? Vão ser os grandes proprietários de terras. Vai ser a nobreza que recebeu aqueles pedaços de terras em troca de apoio militar ao rei. Vão ser os duques, vão ser os marqueses, vão ser os condes, né. Então, essa nobreza, essa população sofrendo essas invasões desses povos de fora, há um processo de ruralização. Ela vai para essas grandes propriedades de terra virar a serva desses grandes proprietários rurais, né. E assim também se consolida, começa-se, vai se dar, né, a consolidação do sistema feudal na Europa Ocidental, né. O feudalismo, ele se fortalece muito com essa questão. Depois, com a decadência do Império dos Francos e a população indo para essas pequenas propriedades de terras, consolida-se o feudalismo na Europa Ocidental. Isso é muito importante para entender o feudalismo. Mas antes de eu falar sobre o feudalismo, eu queria fazer um outro vídeo falando sobre civilização islâmica, porque é importante demais falar dos muçulmanos, que eles fizeram parte enorme desse processo do feudalismo, porque os muçulmanos dominaram o mar Mediterrâneo e isso encurralou a Europa e paralisou, ajudou a paralisar o seu comércio, que ajudou a consolidar também o feudalismo, que são fatores que se complementam, o fator dos muçulmanos e a decadência do Império dos Francos. Então, vale a pena também ver o próximo vídeo sobre civilização islâmica. Obrigada pela atenção e é isso.